Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos. Bem, com esse frio que a gente está fazendo aqui, de congelar, a gente sempre tem vontade de comer ou beber alguma coisa quente, né? Então, vamos fazer aqui um chocolate quente de Nutella, tá? É muito fácil. O que a gente precisa é de leite. A quantidade vai depender de quantas pessoas vocês vão preparar. Aqui no meu caso, eu estou fazendo meio litro, tá? Porque como é para mim e para o meu marido, então eu vou ferver meio litro de leite. E a gente vai precisar também, logicamente, da nossa Nutella. Aqui também a quantidade vai depender muito do gosto, tá? Se você quer um gosto mais marcado ou menos marcado. Como aqui que eu falo para vocês, estou fazendo meio litro, Eu vou usar mais ou menos a quantidade aqui de duas colheres de sopa, tá? E vou misturar aqui no leite e vou deixar ferver, ok? É muito fácil, é delicioso, tá? Para quem gosta... todo mundo gosta de Nutella e tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E assim, a noite, para esquentar enquanto a gente está assistindo televisão. Principalmente de noite, né? Quando faz mais frio ainda e que o corpo pede ainda mais coisa quente, né? Alguma coisa que esquente a gente, alguma coisa gostosa. Então, eu faço aqui de vez em quando o meu chocolate quente com Nutella, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ferver, tá? É isso que você tem que fazer, deixar ferver o leite. A Nutella, conforme o leite vai esquentando, a Nutella vai derretendo, tá? Não precisa se desesperar, você vê que parece que ela não vai derreter nunca, mas ela derrete, tá? Então, eu vou aqui esquentar o meu leite e assim que estiver pronto, eu já mostro para vocês. É delicioso, viu, gente? Vocês não imaginam como é gostoso. Você sente aquele gostinho no fundo da Nutella, o gostinho da avelã, tá? É muito gostoso mesmo. Então, eu vou terminar aqui e eu já volto para falar com vocês, tá ok? Então, até já. Bom, o meu chocolate quente de Nutella já está pronto, está aqui. Vou versar aqui na minha tacinha personalizada, que é a minha tacinha da Nutella, tá? E, gente, é muito gostoso. Esquenta, que é incrível. Além de ser, de ter um gostinho assim, muito, muito gostoso, tá? Então, tá aí. Uma boa ideia para esquentar essas noites de inverno aqui, nossa, né, com o frio que está fazendo. Sobretudo aqui no norte da Itália, tá? Então, é isso aí, pessoal. Tá aí uma boa ideia, tá? Espero que vocês gostem. Uma receitinha gostosa, fácil, rápida de fazer e que agrada adultos e crianças, tá ok? Então, é isso aí. Bom, tchim, tchim, bom apetite para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada por ter assistido. Tchau.